Olha, está marcado para hoje de manhã o julgamento dos policiais militares acusados da morte do adolescente Robertinho. Você se lembra? O crime aconteceu dia 17 de abril de 2017. Há exatamente seis anos, hoje fazem seis anos desse crime. Você se lembra do caso? Robertinho estava em casa, os policiais estariam à procura de um traficante, o pai do Robertinho tinha uma arma em casa, isso também se chama Roberto, tinha uma arma em casa porque teria sido vítima de um assalto e sairia com uma arma em casa. Os policiais teriam desligado o relógio da casa de energia e teriam entrado na casa, invadido a casa. E o pai teria disparado com medo de que fossem esses criminosos. Só que mataram Robertinho, que nunca teve nenhuma passagem pela polícia. Patrícia Piaça está no local onde vai acontecer o julgamento, acompanhando tudo, né, Pathy? Conta pra gente, a família já chegou? O julgamento vai realmente acontecer? Pois é, a Manoide está aqui no Fórum Cível, no Parque Los Andes, onde está marcado o julgamento aí a partir das 8h30 da manhã. Como você disse, esse caso aconteceu há seis anos, uma longa espera por respostas para a família, né, e para toda a comunidade, um caso de grande repercussão, bastante noticiado na época, esse crime que foi em maio de 2017 e acabou com a morte do Roberto Campos da Silva, o Robertinho de 16 anos de idade. Foi lá no residencial Vale da Araguaia. O pai dele, o Roberto Lourenço da Silva, de 42 anos, também foi baleado no mesmo dia. Mano, segundo informações, segundo as investigações, a própria denúncia do Ministério Público, os soldados da Polícia Militar Cláudio Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Júnior e Rogério Rangel Araújo Silva são acusados aí pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e também fraude processual. Segundo a denúncia do Ministério Público, nesse dia do crime, em maio de 2017, eles entraram, invadiram a casa da família no residencial Vale da Araguaia, em Goiânia. Era já de noite, eles desligaram ali, né, a eletricidade, entraram nessa casa sem estar fardados, não anunciaram que seriam policiais e, segundo informações aí, eles estariam cumprindo o mandado judicial por posse ilegal de arma de fogo. Mas esse mandado nunca existiu. Por isso, então, eles foram investigados e hoje, finalmente, né, está marcado esse júri popular. A defesa dos policiais disseram que eles agiram em legítima defesa, já que o pai de Robertinho estaria armado e teria atirado primeiramente. Essa é a versão dada pela defesa aí dos policiais. A família nega este fato, Manu. E disseram, realmente, né, que estavam preparados ali porque tinham sofrido um assalto, por isso a arma estava aí em casa, mas toda a ação policial, de acordo com a investigação, foi totalmente errada, né, já que não existia nenhum mandado judicial, estavam descaracterizados, invadiram, inclusive, essa casa em um horário onde não se cumpre mandados judiciais, depois, durante a noite, durante a madrugada ali. Então, hoje, depois de seis anos, a família espera por esta resposta, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade, só lembrando a você, telespectador, que nós vamos juntos até às 8h40 da manhã. Qualquer novidade, então, a Patrícia pode nos chamar de lá.